Eu acho que é a alegria do povo brasileiro, né? E o povo brasileiro já nasce com arte. Corpo monte. Eu só ficava lá na banheira, esperando a bola. Mas quando vinha a bola, decidi, igual o Romário faz. Eu só ficava lá na banheira. Vai! Vai, vai, vai! Vem, Romário! Romário é bom, mano. O cara é o número 11 do meu time. É igual o Ronaldinho. Joga do mesmo jeito. É igual o Ronaldinho. Joga do mesmo jeito. Que, 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 que! Romário, qual é o teu maior sonho com futebol? Ser jogador de futebol. De igual o time. Qualquer um. Qualquer um certo. Pode filmar o crack aí, ó. Alô. E aí, meu irmão? Moro aqui na Ossinha, já tenho 16 anos. Nunca tive nenhum problema assim. Adoro morar aqui. O meu negócio tá de pé. O meu negócio tá de pé. Tá prosperando uma posição sua. É de verdade que tô perto. A transação vai ser na rua. Você me encontra lá no bar. Me encontra no café. Pode subir no meu aterro. Vem que tá de pé. Você me encontra lá no bar. Me encontra no café. Pode subir no café. Já levei no Flamengo. Eu fiz 20 testes no Flamengo. Lá na ilha. Levei no Vasco. Botafogo. Aí, eu fico... Eu sei que ele joga bola. Chega lá e os caras falam. Não, não dá. Que ele tenha uma estatura pequenininha. Aí, isso aí... Me mata. Fundamental é o treino. Tem que treinar direitinho, né? Na hora que marcar treino, tem que ir. Esse daqui é o mototaxi. A gente utiliza pra subir a rocinha. Você quer correr até a cachorra? R$ 8,00, irmão. Então, vamo lá. Vem dançar aqui na peça. Não vai, não. Entra agora. Chupa o pirulito. E vai dançar no sanguinho. Embaixo, lá em cima. Chupa o pirulito. Embaixo, lá em cima. Chupa o pirulito. Agora vem dançar, meu bem. Vem dançar. Pula pra cá. Pula. Pula pra lá. Vem dançar. Pirininha, vem dançar. Agora eu quero saber quem vai dançar. Rio de Janeiro, pirininha, vem dançar. O que é que é meu filho, mas ele joga mesmo. Ele joga muito. Meus tios, todos, meu avô era goleiro. Meus tios, todos, todo mundo joga a bola, todo mundo. Eu tenho troféu. Minha mãe já jogou. Já joguei, tenho troféu. Joga mais que mais que mais. Meu pai. Eu já tinha feito teste outra vez no Flamengo. Eu fui 22 vezes lá. Meu sonho era um dia poder ser jogador de futebol. É isso que eu sei fazer. Se Deus quiser, eu vou conseguir esse objetivo. Devagarzinho, eu chego lá. Ele arrumou uma chance aí, fazendo teste de novo no Flamengo, que ele já foi, já fez. E a mãe vai tentar de novo. Vai lá de novo, vai fazer. Agora seja o que Deus quiser. Tudo bem? Aqui é o professor Luiz Carlos, vem fazer a ficha aqui. Posição. Vem esquerda. O Almarim agora, ele vai se apresentar ao treinador ali. Vai começar um coletivo da equipe titulada juvenil do Flamengo. Onde vai ser observado a parte técnica dele. Vai, vai, vai. Passando mais rápido. Segura aí, Vinícius. Vamos, vai trocar mais rápido pra frente. Vamos, acelera. Mais velocidade na perna. Mais velocidade na perna. A prioridade do Flamengo é sempre a qualidade técnica. Nós não observamos o biotipo. Praticamente esse trabalho, até com essa idade, é um trabalho que pode entrar no decorrer dos treinamentos. Ou seja, a parte física, a prioridade é a parte técnica. Ou seja, domínio, passe, chute, condição com as duas pernas. O povo brasileiro já nasce com algumas artes que predominam, né? Música, eu acho que o futebol também faz parte dessa arte, né? Por isso que a gente dá oportunidade aos garotos de verem mais tempos eles, né? Porque às vezes essa arte tá escondida. Música, eu posso ser pequenininho do tamanho de um botel. Música, mas quando toca a bola... Todo mundo fala que o jogador precisa de corpo, mas você vê o Robinho. O Robinho é magrinho e... Parte pra cima. Parte pra cima. Decide quando tem que decidir. Música, vai levar o... Também é um que eu gosto muito, assim. Música, vem pra cima, tem vozinho. Música, vem pra cima, seu botel. Música, vai levar o... Então a gente deixa pra soltar um pouquinho depois do segundo treinamento. Vou marcar o dia pra vocês voltarem. Tá bom? Parabéns. E aí, passando pra mim? Passei. Caramba, aí, Lilia. Passando pra mim a comilha? Tá aqui, filho. Tá aqui que passou, né? Léo, você montou de terro? Fiquei muito feliz. Tchau, tchau.